Gabão em facilidades Você atacou a Kiri, Gabão? Oh, que cara de safado, Gabão Assuma O que você fez com a Kiri? Olha que vida boa do Gabão Em cima na mesa, balançando o rabo Não quero outra vida, né, gatão? Quero dizer, Gabão Correu atrás da Kiri? Correu? Olha pra mim Você correu atrás da Kiri? Correu? Não adianta querer ficar bravinho, não Correu? Não tá nem aí, né, Gabão? Olha o rabo Só balança o rabo Isso que é vida de gato, né, Gabão? Isso que é vida